Música Essa instabilidade climática, uma hora faz frio, outra hora chove, outra faz calor, tem trazido muitos problemas, principalmente para os pais que tem criança pequena. Nessa época, as doenças respiratórias têm chegado forte nas crianças e aumentado muito as filas dos hospitais. Mas existem algumas técnicas que são indicadas pelos médicos para resolver problemas mais graves quando o assunto é criança e respiração. Estou com a doutora Débora, que é fisioterapeuta. Seja muito bem-vinda, doutora. Muito obrigado por receber a gente. Eu gostaria que você falasse como que esses casos chegam até a senhora, como que é a indicação médica e o motivo dessa indicação. Obrigada, Daniel. É um prazer estar aqui nesse ambiente para poder esclarecer para todo mundo o que é a fisioterapia respiratória. Quando a gente fala em fisioterapia, todo mundo lembra de um joelho, de uma coluna, mas existe a fisioterapia pulmonar, que você acabou de falar. E essa é a época, a época do outono, a época do inverno, é onde a gente tem mais doenças pulmonares. E quem são os mais acometidos, os mais sofríveis, são as crianças, são os bebês. Por que, Daniel? Porque nós, adultos, a gente consegue tossir forte, nós conseguimos expelir uma secreção. O bebê não. Então, você pensa num bebê cheio de secreção, cheio de tosse. Ele não consegue respirar, ele não consegue mamar, ele não consegue dormir. E aí entra o coadjuvante, que é a fisioterapia respiratória. Ela não substitui uma consulta médica. Isso é importante. A fisioterapia, ela ajuda, ela auxilia. E isso é muito importante. Pai e mãe que estão nos assistindo, se você não conhecia a fisioterapia respiratória, não se culpe. Muitos não conhecem, doutora, mas ela tem uma importância extrema. Eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho sobre esses casos, onde a secreção incomoda muito o bebê, principalmente na respiração. Muitos pais não compreendem, mas isso dificulta muito o sono da criança, a alimentação, inclusive. Eu vou te dar um exemplo bem clássico agora de outono e inverno. Bronquiolite. Hospitais cheios, hospitais lotados, filas de espera por causa da bronquiolite. A bronquiolite é uma inflamação dos brônquios que acomete mais os bebês. E essa inflamação faz aquele acúmulo de secreção. Então, esse bebê vai ao médico, ele é diagnosticado, está com uma bronquiolite. O médico vai ver qual a melhor medicação. E aonde eu entro aí? Eu entro para dar o alívio imediato. Então, aquele pai, aquela mãe que vem me procurar com aquele bebê, a gente faz uma avaliação respiratória. Isso é importantíssimo. Medir uma saturação. O que é a saturação? O quanto que tem de oxigênio no sangue? Uma ausculta pulmonar? Porque eu preciso saber se está chiando, se é só secreção, aonde que está essa secreção, aonde que eu vou ter que trabalhar. Em cima desses dados, dessa avaliação, eu vou inserir o meu tratamento. E aí eu tenho N manobras de higiene brônquica, eu tenho manobras de expansão pulmonar, eu tenho aparelhos que me auxiliam a abrir esse pulmão, num pulmão que está fechado, num pulmão, porque se eu tenho um brônquio entupido, pensa num cano, que está entupido, eu tenho que dar um jeito de tirar esse entupimento. Falando de uma forma bem clara. E às vezes só na mão, nas manobras, eu não consigo. Então eu preciso de acessórios, eu preciso de aparelhos. E é isso que faz o grande milagre. E alguns desses acessórios estão aqui com a gente. Doutora, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a prevenção. A gente fala muito sobre doenças, mas doença pode ser evitada na maioria dos casos. Principalmente quando falamos de frio. Manter a criança agasalhada, enfim, dicas importantes que vale a pena reforçar. Eu acho que uma delas você já acabou de dizer, manter a criança agasalhada. Se essa criança está no meio escolar, já está numa idade escolar, tem alguém doente na classe, que essa criança não vá para a escola. Porque é uma troca de vírus, Daniel. O bebê, como que ele vai pôr a mão na boca para tossir? Ele não vai pôr a mão. Então ele vai tossir e ele vai disseminar esse vírus. E esse vírus pode ir contaminando um por um. Principalmente aquele que tem uma predisposição maior, uma imunidade mais baixa. Aquele que já está com uma gripinha, com uma coriza, mas que pode ser infectado com o vírus. E isso vai virar um problema escolar. Porque às vezes a escola não tem como falar, não trago seu filho. Então, olha, eu vou te devolver seu filho porque ele está com tosse. A escola não tem essa postura, né? Porque é complicado. O pai precisa trabalhar, a mãe precisa trabalhar. Mas isso, eu acho que o principal é isso. Está doente, não leva para a escola. Se seu filho está doente, recém-nascido, não receba visitas. Eu já tenho casos de bebês de 20 dias. Que foram infectados com a bronquiolite. Suamos, porque a gente luta para não internar. Sabe? E aí, pegou de quem? Ah, e o priminho que foi visitar, que estava gripado. É bem complicado. E é um assunto que, quando a gente fala de criança, traz muita preocupação para os pais. Às vezes a criança está em casa mesmo, fazendo o tratamento recomendado pelo pediatra. Mas existe, doutora, algum exercício simples que o pai pode fazer? Uma maneira de deitar a criança para tranquilizar também essa criança que está passando por essa necessidade especial. Esse cuidado maior, né? Existe, vai muito pela idade, né? Então, eu vou te falar de um bebê. Então, quando você tem um bebê que o pai fala, olha, não está respirando, não está mamando. Os pais gravam vídeo, manda para a gente. O que a gente orienta muito? Vamos lavar o nariz com soro e vamos fazer, às vezes, uma drenagem postural. Então, eu vou pegar aqui. Imagina que você é um bebê. Então, o bebê está cansado, não consegue respirar. Soro no nariz e essa postura aqui, ó. Cabecinha para baixo, corpinho para cima. É uma drenagem postural. Nada de bater nas costas, porque se você tem uma ausculta diferente, conforme você bate, você fecha ainda mais esse brônquio. Isso é uma informação muito importante. É isso aqui. Se ele estiver engasgado com uma secreção, você jogou o soro. Essa secreção vai ficar mais fluida, mais líquida e ele vai começar a expelir pelo nariz. Mas a lavagem nasal com soro fisiológico, ela é fundamental. Tá certo, então. Fundamental. Pais, fiquem atentos, previnam seus filhos. Nós estamos, inclusive, numa semana, num mês de campanha de vacinação também com a gripe. Mantenha a vacinação dos filhos em dias. Tomem muito cuidado e fiquem atentos às dicas aqui do nosso programa de saúde, porque a gente vai trazer outras informações sobre o inverno também. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência, doutora. Muito obrigado pela sua atenção. Até o próximo programa. Tchau, tchau. Tchau, tchau.